Não tá nem alto, senhor. Pior que eu realmente não lembro se tem fogueiro ou não, acho que não. Ah, eu tô sendo invocado pra outro mundo, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Acho que tem aqui em cima, deixa eu ver. Eu tô sendo invocado, Gabriel. A banda do menino da Lua Negra, velho, aposto que eu vou lá. Oh, desbloqueei um atalho. Ai, meu Deus. Gabriel, se eu aparecer lá em Anorondo... Anorondo. Anorondo. Põe o nome do lugar, ué. Impressa o nome dele. Ah. Faz sentido. Ah, mano, onde que eu tô, velho? Ó uma estátua do Gwyn. Mano, por que que não apareceu? Eu tô aqui na DLC, Gabriel. Eu fui invocado. Tem eu e mais um cara pra ajudar humano. Ih, eu vou ter que matar esse cara aqui na porta da igreja, velho. Morre. Morre. Ah, mano, o que que eu tô fazendo aqui, velho? A banda do cara tem altas resistências, velho. Lembra literal, o cara tá parado. Ai, eu matei o cara. O cara tá fazendo aqui? Eu ainda ganhei a espada. Dele. Eita, por. Parecia um cara muito maligno. Meu Deus, tem dois caras muito malignos. Dois caras muito malignos Que que tu quer porra? Eu quero pra burla Essa merda de hipogrip, eu vou caminhando pra mim Gabriel, tenho medo, os caras vão usar aqui e stress, Gabriel Mate logo, eu já estou aqui na frente da igreja Tô indo atrás dos caras, acabou Acho que logo fome Deixa a minha marcação aqui Carado, desgraçado O Donald achou que perto da porta um ser começa a falar não, eu lembrava disso Ô mano, cadê os caras? Não, Gabriel, Gabriel Os caras me invocaram porque eles foram invadidos e cadê os dono? Os caras tão... Ah mano, não é assim que os caras tão... Ah, pelo amor, velho É, é assim Ah mano, eu vou... Ah mano, retornei pro meu mundo, tem como não, é chato pra cá Caramba Tô aqui com a minha marcação agora Achei do meu taco, tô pegando o cu Mereceu, viadinho